O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 E aí, aí, cut the angle! E aí, você sabe que tem um cara atrás? Cut the angle! Settle it, settle it! Go, 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 go! Come on, come on! Come on! Come on! Come on! Let it go! Vai Thiago, vai Thiago! Vai Thiago! Vez! 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 Thiago, make sure you stay higher in between. Higher in between. Now you go, now you go! Quickly, quickly, forward! Good, good! Vez! Ai meu! Vez! 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 E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Dive in! Dive in! Dive in! Dive in! Dive in! Dive in! . 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 Thank you sir. Hey, relax! Play Bill! Hey, I can't tell you about to do everything! Você se vê? Play it! Play it! Play it! Play it! Play it! Keep making that work Joshua! On the straight! After we should be making a lot of money Joshua! That's very good! Turn your body! Hey! Turn your body! That's a loss right there! Get that J run behind the guy! You're standing there! Come on! Turn it! Hey! Hey! Right here! Middle! Middle! Watch it! Get right here! Go! 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 Go here! Go there! Go! Oh! Looking good, always going! Come on! Again, you wait brave! Obrigado. 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 Connery, do you want a real little? Get in, Get in. Yeah you with two feedbacks! Hey Lino, hold! Halt! Vamos lá. 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 It won, Carlos! That's you, Carlos! Carlos! You're going to read that! Looking over, looking over! Rivers, fill that gap! Fill that gap! It's all good done. What you making? I'm going to read it! 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 O que é isso? 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 . 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 O que você está fazendo? O que é isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Be careful, Julius. Ruff, ruff, ruff. Hey, breathe. Breathe. I got picked up. O que é isso? 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 Mas, é isso? O que é isso? O que é isso? O que é esse? O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 . . . . . . . . Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. O que é isso? 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 O que é isso?